A Cozinha Show, o espaço tradicional da Emater na Expo Inter, está instalada no Pavilhão da Agricultura Familiar. O objetivo do espaço é valorizar as agroindústrias familiares com a preparação de pratos, utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias. Uma das receitas que serão apresentadas é o risoto de tilápia, que nós vamos aprender agora. Este ano, a Emater participa mais uma vez no Pavilhão da Agricultura Familiar com a Cozinha Show. Leila, qual é o objetivo da Cozinha Show este ano? A Cozinha Show fica dentro do Pavilhão da Agricultura Familiar e o objetivo é instigar as pessoas a utilizarem os produtos e alimentos que são encontrados dentro do Pavilhão da Agricultura Familiar, que não só consumi-los na forma que são encontrados ali, mas sim usá-los em receitas nas suas casas para poder estar preparando um alimento bem saboroso. E hoje o que nós vamos preparar aqui? Bom, hoje nós vamos fazer uma das receitas que serão apresentadas lá, que é o risoto de tilápia ao vinho branco. E o que a gente apresenta nas oficinas, Leila, no Pavilhão da Agricultura Familiar, normalmente tem relação com o que a Emater leva para a Expo Inter no seu espaço. Qual é essa relação esse ano, Leila? Esse ano, então, vai ser trabalhado o tema água no espaço da Emater e essa receita, então, traz o peixe aí para fazer a relação com a água, então, o tema da água. Então, vamos acompanhar essa receita hoje aqui no Rio Grande Rural e o público, então, que quiser acompanhar pode ir até o Pavilhão da Agricultura Familiar, que vai estar sendo feito nas oficinas essa receita e tantas outras. Vamos à receita, Leila? Vamos lá! Para iniciar a nossa receita, nós vamos colocar para assar os filés de tilápia. Primeiro, nós vamos temperar com o tomilho. Eu vou usar aqui umas duas colheres de sopa. Você pode usar alecrim. Você pode passar limão também, né? Antes... Aí, tempera conforme eu gosto. E eu vou tampar com papel manteiga, mas pode ser também com papel alumínio. E vamos levar, então, para o forno. Forno médio. Fica aproximadamente uns 20 minutos, meia hora. Ele é rápido de assar. O arroz, então... Aqui eu usei o cateto integral, mas pode ser usado o arroz da sua preferência. Eu deixei de molho ele, então, de um dia para o outro, na água. Troquei umas duas ou três vezes a água. E por que deixar de molho? Porque ele tem fitatos, ácido fítico, que impedem a melhor absorção das vitaminas e minerais. Então, fazendo esse remolho, vai remover isso também. O arroz vai ficar, então, de molho mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente pica a cebola para iniciar o preparo. A forma de picar pode ser da preferência de vocês. Eu vou deixar aqui umas fatias maiores, mas também piquei uma parte picadinha em cubinhos. Com a cebola picada, nós vamos colocar numa panela. Juntamente com a manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. A cebola. E vamos para o fogão para refogar. A cebola já refogou um pouco. Ficou mais murchinha. E é legal os diferentes formatos de corte, porque fica o prato também bonito depois. Aqui o arroz, então, já está escorrido. Ele dobra de tamanho. Também vai facilitar na hora do cozimento. Então, vamos levá-lo para a panela, junto com a cebola e a manteiga já refogadas. E também o vinho branco. Vamos colocar, então, na panela o arroz. Vamos refogar ele um pouco. E vamos colocar o vinho branco também. Aqui, então, já enxugou o vinho branco. Deu uma refogada no arroz. De agora em diante, a gente vai colocando água já quente aos poucos e mexendo. Para ele liberando o amido e cozinhando todo em conjunto também com a cebola. Aqui, então, já está mais passado o arroz. Aos poucos, a gente vai colocando um pouco de água, mexendo. O segredo do risoto é ir mexendo e acrescentando água. E água já quente. Ele vai liberando o amido e vai ficando mais cremoso. Quando ele estiver quase cozido, mas ainda al dente, a gente pode desligar o fogo, deixar com um pouquinho de água. E tampar a panela, que ele vai terminar de passar. A tilápia já está pronta. Está bem assadinha. Quem quiser pode tirar o papel um pouco antes para ela enxugar também essa água. Bom, agora nós vamos ligar mais um pouco o fogo. E misturar a tilápia com o arroz já cozido. Nós vamos desfiar um pouco. Aqui eu vou usar, eu até assei mais quantidade de tilápia, mas a gente vai usar mais ou menos um filé grande. E também isso vai do gosto. Se você quiser mais peixe, pode colocar. E aqui nós usamos a tilápia, mas também pode usar um outro peixe que estiver mais disponível na sua região. Vamos misturar, então. Vamos finalizar com o sal. E o queijo ralado. Já enxugou um pouquinho mais a água. A gente pode acrescentar um pouco mais de água. E o toque final, tempero verde a gosto. Aqui eu usei salsinha e cebolinha, mas vocês podem usar também outros temperos. da preferência de vocês. Alecrim, manjerona. Eu prefiro usar não tantas misturas, porque o sal já é temperado. E também para a gente ressaltar o sabor da tilápia. E ficou pronto, então, o risoto de tilápia, né? Feito pela nutricionista da Imater, pela Leila, que vai estar durante a semana no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a Expo Inter, preparando esse e outros pratos deliciosos, né, Leila? Vai ser a semana toda com oficinas lá no Pavilhão da Agricultura Familiar? Isso. Todos os dias vocês podem acompanhar receitas diferentes, em quatro horários durante o dia. E são receitas doces, receitas salgadas, utilizando, então, ingredientes que podem também ser encontrados dentro do Pavilhão da Agricultura Familiar. Então, fica o convite para vocês e eu vou agora experimentar esse risoto de tilápia, que está com uma aparência muito bonita. Muito bom, muito bom mesmo, gente. Fica a dica. Fica a dica.